A Quinta-feira da Ascensão é um dia santíssimo, as pessoas contam muitas histórias. Dizem que não faziam nada nesse dia porque era um dia santo. E que nem desiam pão nesse dia. Contavam que houve uma senhora que deseja o pão e que o pão apareceu com coisas de sangue. Não lavavam porque se lavassem as coisas não corriam bem. A Quinta-feira da Ascensão geralmente é sempre em Maio. Maio é a altura das favas. Toda a gente tem faval e vai apanhar favas. Ninguém ia nesse dia, ninguém ia ao campo. Depois as pessoas diziam que havia uma hora que a água parava de correr. E os passeirinhos não iam aos lindos. Porque era um dia santíssimo. Porque a gente diz que é a Quinta-feira da Espiga. É a Quinta-feira da Espiga ou a Quinta-feira da Ascensão. Que é a Ascensão de Jesus ao Céu. E que era um dia tão importante no calendário litúrgico e que as pessoas tinham muita depressão com. E tanto que ainda o Oscar no Conselho é frial. E depois tinham a tradição de ir apanhar a Espiga. Que são aquele ramo que tem a ver com as coisas do campo. É três espigas que representam o pão e até o próprio Jesus. Depois é três espigas que representam o azeite. Depois tem as papoilas que acho que é o sangue. Tem aquelas amarelas que é o ouro. A gente diz que é marmoquês amarelos. Que é os que dá no campo amarelos. Que se põe na espiga. E é a Oliveira, é as espigas, é as papoilas. E é os marmoquês. E vinha, e vinha. O vinho também apanha-se das cepas. Está as galochas. A gente diz que é os rebentes das cepas. O povo chama que é as galochas. As galochas apanham-se. Que tenham o cacho que está pequenino. Está a vingar. E também pertence ter no ramo das bigas. Que significa ao vinho. Esse ramo punha-se em casa. Eu ainda cheguei a fazer. Ainda há poucos anos fiz isso. Porque quando trabalho no conceito da lei que era feriado. Quando trabalho no outro é que... E agora temos uma grande dificuldade. Porque amanhava-se as pessoas que tinham terras de trigo. Que agora não há. É uma grande dificuldade. Porque toda a gente tinha... A agricultura agora está tudo mais concentrado na vinha. Mas havia... As pessoas tinham terras de trigo. Tinham feijão. Tinham muitas outras coisas. E agora não há. Eu ainda vi agora ali ao pé da ruta. Uma terra de trigo. E ia na estrada. Olha aqui trigo. Porque trigo agora é só no Alentejo. Mas aqui havia muito. Então... Pôs-se o ramo em casa. E se metermos um bocadinho de pão. Se metermos, cortaram um bocadinho de pão. E juntaram o ramo. O ramo fica sempre com aspecto verde. Nunca. E o pão não fica dolorento. O pão, se nós deixarmos um pão. Ganha dolore. E entra em decomposição. Se metermos no ramo. Um bocadinho de pão. Tado junto ao ramo. Pendurado. Mas lá na minha casa. Quando ainda despeço. A dizer que depois. No ano seguinte. Vai o ramo. Tem sempre aspecto verde. E o pão. Está lá o pão seco. Mas não. Não se decompõe. Acabam lá para outra. Para dar. Para dar sorte. Para se ter vinho. Para se ter pão. Para se ter. Pronto. Essas coisas. Que o ramo representa.